Salve, salve família! É galera, o Cristiano Ronaldo foi substituído e saiu pistola, galera, enquanto eu vou estar falando aqui, vou estar mostrando o momento aí da substituição pra vocês. Ele saiu queimado aí, na minha opinião, saiu com razão, tava 2x0, tinha sido fundamental aí no segundo jogo, aí ele me tirou o Cristiano Ronaldo pra botar um zagueiro, mano, qual foi ainda? Botar aquele Maguire ali, pudre, tá com medo de jogar, ganhando 2x0 contra o Brentford, mano, inacreditável. Mas eu também quero saber a opinião de vocês aí, se ele teve razão em ficar aí pistola e ao ser substituído, ou tem que ficar quietinho, pianinho ali e não falar nada, porque é o técnico que manda, beleza? E já deixei a minha opinião aqui, galera, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação pra não perder mais nenhum lance aí, nenhum aumento aí do mundo do futebol, beleza? E também deixa aquele likezinho que me ajuda demais. Então tamo junto, família, falou e até o próximo vídeo.